O homem não entra duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez, não é o mesmo homem nem o mesmo rio. Heráclito. Olá, internautas do Brasil e todo mundo. O Descorro de Campos tem mais de uma semana com muitos vetos. Os vetos da nossa comunicação, os vetos do nosso meio ambiente. Afinal, tudo o que produz vetos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa rádio, eméditas, online e nas redes sociais. Hoje, vamos falar sobre disciplina e respeito, que são bases da vida profissional e esportistas. Bases essas que o nosso meio ambiente precisa obter de cada ser humano para que o mundo seja sustentável. Portanto, esporte e meio ambiente é uma união perfeita para a implementação local de programas socioambientais, qualidade de vida e valores de desenvolvimento e fortalecimento humano e sustentável. Justamente os objetivos dos projetos surte no alemão e respirar, por terem os mesmos princípios. Para falar sobre esses projetos e em tempo de pandemia, o programa Ex do Meio recebe o atleta Phil Rajesman, integrante desde 1997 da linha de frente do surte mundial, onde conquistou os títulos na categoria Longboard, Longboard, bicampeão Pan-Americano em 2007 e 2009, bicampeão Mundial em 2007 e 2016, campeão Brasileiro em 2012 e campeão Sul-Americano em 2017. Uma dupla perfeita, esporte e meio ambiente. Vamos surfar nessa onda? Vamos surfar nessa onda, Phil? Olá! Olá, tudo ótimo por aqui. É um prazer estar aqui conversando com você, com os ouvintes todos aí também. É sempre bom a gente ter esse contato com a natureza, com o meio ambiente e poder integrar isso tudo ao lado cultural, trazer as crianças para o meio do esporte. para fazer com que elas entendam muito esse lado social também, o lado da saúde que o esporte traz para a gente, a vontade de dormir cedo para acordar cedo e pegar onda. Exatamente, Phil. Você já entrou realmente na primeira pergunta, que é a gente saber um pouquinho mais sobre esse projeto. Um deles, o Inspirar, que você leva, inclusive, junto com a sua esposa, a Júlia. E o outro, que você é padrinho, que é o projeto surf no alemão. Eu gostaria que você dissesse como é que isso nasceu, como é que foi o olhar para se chegar a esses projetos? Bom, eu acho que tudo tem a relação com a minha criação. Eu sou filho de atletas, os meus pais se conheceram durante o Pan-Americano, os dois representando o Brasil. E meu pai no vôlei, muita gente conhece o Bernardo Jornada nas Estrelas, foi a medalha de prata, geração de prata do vôlei brasileiro. E a minha mãe, da patinação artística, se apaixonaram e eu nasci. E, quando eu nasci, meu pai sempre teve, junto com a minha mãe também, um carinho por esse envolvimento social. Todo esse trabalho que a gente faz, a gente vai adquirindo conhecimento dentro do esporte, eles sempre me deram a entender que isso não poderia morrer com a gente. Isso tem que ser passado, esse conhecimento, de alguma forma, precisa ser passado. E, claro, como técnico, como, de alguma forma, a coisa acaba acontecendo, fluindo, mas precisa sempre ter um algo a mais. Eu acho que a satisfação, o prazer, vem quando você consegue se doar também. E o resultado não vem pelo dinheiro, não vem por um pagamento financeiro, ele vem por uma atitude diferente da pessoa que aprendeu alguma coisa através de você. Às vezes, a pessoa conseguindo se tornar um cidadão de bem, superando uma série de desafios que surgem na vida de todo mundo, principalmente na vida dessas crianças um pouco mais carentes, que vivem dentro da comunidade, em meio a muita violência próxima, muita desigualdade ali. E eu acho que o esporte, ele entra de uma forma muito legal, igualando todo mundo. Quando a gente entra no mar, no oceano, não importa se você é um homem, uma mulher, se você é rico, pobre, branco, negro, de onde você vem, a onda vai surgir para todos da mesma forma. E ali, dentro d'água, acho que todo mundo tem essa consciência de que todos somos um, somos aqui parte da natureza, da grande mãe natureza que nos envolve. E isso dá muito essa noção também do respeito. Então, o oceano, para mim, sempre foi muito importante, ter humildade, me ensinar a ter humildade, o mar grande, principalmente, que a gente, às vezes, acha que é super-herói. Quando vê o mar gigante daquele jeito, a gente começa a pensar três vezes antes de tomar alguma atitude e entrar na água. Então, isso acaba se refletindo na nossa vida também. Ter o respeito ao próximo, cada um tem o seu trabalho, tem o seu caminho. E eu acabei muito novinho, eu tive uma experiência na praia ainda, meu pai sempre gostou de treinar na praia. Eu estava numa barraca, na época eram trailers que ficavam ali na praia da Barra da Tijuca. E eu pedi um sanduíche, estava comendo um sanduíche e saiu um mendigo debaixo do quiosque me pedindo um pedaço do sanduíche que eu estava comendo. E, naturalmente, eu dei aquele sanduíche para ele, eu estava até me sentindo um pouco satisfeito, né, comendo o sanduíche, assim, aí eu entreguei na mão dele. E meu pai, de longe, vendo aquela situação, foi conversar com um rapaz e acabou enturmando ele na praia. Ele passou a tomar conta de montar as redes de vôlei todo dia de manhã, tirar as redes de vôlei. Ele era um cara muito carismático, né, o preguiça, o apelido dele era preguiça. E aí ele começou a cuidar das coisas das pessoas que frequentavam a praia e entre essas coisas eram algumas pranchas de surf. Eu já tinha um apetite pelo oceano já desde novinho, desde 3, 4 anos de idade. Esse período aí devia ter mais ou menos isso aí, de 4 para 5 anos. E ele foi a pessoa que começou nos momentos vagos ali, em que ele não estava montando a rede ou ajudando de alguma forma o pessoal, a entrar na água junto comigo. Então, ele foi... Você vê, ele era um menino de rua, né? E que foi um grande mestre para mim. Me ajudou bastante ali nesse início da minha carreira. Eu ainda era uma criança. E daí eu fui desenvolvendo. Acabei tendo acesso à escolinha de surf do Rio, com 6 anos de idade. Fiz meus primeiros patrocinadores patrocinadores e tudo mais. E a minha vida acabou fluindo por esse lado do esporte. Mas eu sempre gostei de estar envolvido, de alguma forma, com esse lado social, né? Até que eu conheci a minha esposa em 2011. E ela também vem de berço, já de uma família que sempre praticou, né? A caridade. Então, todo final de semana, ela ia nas crianças carentes, ia nos asilos e ajudava junto com a família dela. Então, uma das coisas que a gente acabou conversando foi de começar a fazer uma coisa em família mesmo, né? Eu e ela, assim, como um casal, começar a doar o nosso tempo para ajudar o próximo. E a gente começou batendo nas portas dos CIEPs e das colas. A minha esposa é professora de teatro. E a gente começou esse trabalho no Rio das Pedras, que é uma comunidade que tem ali na Barra da Tioca, perto de casa, no CIEP do Rio das Pedras. E a gente ia duas vezes por semana, ela com o know-how dela de professora de teatro e eu trazendo mais o lado do corporal, né? Sempre levando pranchas de equilíbrio, às vezes levava o skate. E isso foi trazendo para a gente uma sensação de realização muito grande, porque as crianças começaram a dar desenhos para a gente, agradecer aquele momento que muitas vezes era só o fato de a gente estar dando atenção para a criança, que já fazia grande diferença, né? Às vezes não é nem você doar alguma coisa física, material, mas só o fato de você estar presente, conversando, dar um pouquinho de atenção para essas crianças, isso já fazia muita diferença. E isso cada vez mais enchia os nossos corações. E até que em 2012, o Elton Cardoso, que é morador da comunidade do Alemão, foi nascido e criado lá, teve uma criação super rigorosa pela família, conseguiu se formar, se tornou um cidadão de bem, gerente de banco, tudo mais. E ele tinha um projeto, um sonho, que ele sempre quis ser surfista, mas, enfim, a vida dele acabou levando ele para outros caminhos, mas a ideia dele era ajudar aquelas crianças que moravam muito próximas à casa dele. E ele já estava trabalhando nesse projeto há cerca de um ano e meio, de dois anos, quando ele me procurou, falou, Phil, queria que você conhecesse o meu projeto, chama Surf no Alemão, e eu fui pessoalmente lá no Morro do Alemão conhecer o projeto, ele, que eu não conhecia até então, as crianças e o que eles faziam dentro desse projeto. E eu me surpreendi super positivamente com, primeiro, a forma que as crianças chegavam, quando elas viam o Elton, muitas delas chamando ele de pai, como se ele estivesse ali meio que sendo um pai adotivo dessas crianças, e isso ali encheu muito os meus olhos, o coração, o amor que ele estava ali doando para aquelas crianças. E, a partir daí, a gente se tornou grandes parceiros, o Elton virou gerente do cinema lá no Morro do Alemão, começou a usar o próprio cinema como sede. Aliás, foi o primeiro cinema, né? De favela, né? Isso. É, isso aí. Durante muito tempo esse cinema foi recorde de bilheteria, né? Porque é preço popular, mas altíssima qualidade, filmes em 3D, dentro da comunidade, você tinha que reservar os ingressos um mês antes para conseguir assistir as sessões lá, né? E aí, nos momentos que não tinham sessões de cinema, o Elton reunia as crianças e essas famílias dessas crianças para conversar sobre a escola, né? sobre a relação delas com os próprios familiares e é muito legal porque são coisas simples, né? Que podem parecer muito simples para a gente, assim, que conseguiu, né? Já passar por diversas dificuldades na vida e superar esses desafios. Aí, quando a gente olha para trás e vê, às vezes, os desafios das crianças, né? Que a gente já superou e quando a gente consegue conversar, consegue... A gente acaba aprendendo muito, né? Porque muitas perguntas que as crianças fazem para a gente fazem a gente refletir, né? A gente não tem todas as respostas. Até brinco. Eu tenho uma filha de 13 anos de idade. Ela é uma das minhas grandes mestras, né? Que ela faz perguntas às vezes que eu não sei como responder. Vou lá no Google, pesquiso. Antigamente, tinha a Barça, né? Na verdade, você falou do teu pai que eu ia perguntar, mas nem precisou porque você já falou. Da mãe dele, a Michelle Volens, né? Que ele não deu o nome. E, assim, você traz toda uma bagagem de formação familiar que te fez trazer e formar essa parceria e também outras parcerias fora. Eu gostaria que você, Phil, mensurasse, pudesse trazer para a gente um pouquinho desse sentido mesmo das crianças. Como é que você mensura essa atividade junto às crianças? Como é que você vê o benefício disso tudo para as crianças? e quantas crianças já passaram por esse projeto? Mas você não vai responder agora, não. Nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e nós voltamos já já com os nossos Ecos do Meio. Até já! A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias do Canadá, Maria Luisa Abbott do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade de Portugal e Santiago Farrell da Argentina formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras às 15 horas aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online um canal a serviço da comunicação. Voltamos com os nossos Ecos do Meio. Então o que eu ia dizer exatamente sobre essa questão do mensurar todo esse trabalho para essas crianças que já vêm lá de 2011. Como é que você vê os benefícios desse projeto? Principalmente no tempo hoje como nós estamos nessa pandemia, né? Bom, eu como quando eu era criança eu sempre procurei muito me inspirar em outras pessoas. Sempre tinha eu via pouca televisão sempre fui uma vida muito mais ativa fora de casa ali jogando futebol praticando diversos esportes e isso para mim era muito importante porque eu tenho dislexia que é que é foi uma questão que teve grandes dificuldades na minha infância na escola principalmente porque por causa da forma com que eu assimilo as informações é um pouquinho diferente então eu tinha extrema dificuldade na escola e essas pessoas que eu me inspirei na minha infância foram as pessoas que foram fundamentais para que eu conseguisse seguir um caminho manter um rumo manter um foco e acabar me desenvolvendo então eu vejo a importância desse trabalho que eu acabo fazendo hoje em dia mais velho com a minha esposa com o Elton Cardoso que é meu grande parceiro do surf no alemão eu vejo como um trabalho um papel fundamental porque essas crianças elas me veem nas redes sociais representando o Brasil trazendo títulos mundiais títulos internacionais que muitas vezes através das mídias sociais da televisão da rádio elas se distanciam dessa realidade fica parecendo uma coisa muito distante da realidade delas mas na verdade não é distante da realidade de ninguém eu penso o seguinte se a gente coloca na nossa cabeça que o universo nos oferece infinitas possibilidades então no momento eu estou conversando contigo eu podia estar surfando podia estar com a minha família podia estar fazendo uma série de coisas então as possibilidades estão aqui quando a gente coloca um foco uma meta um objetivo as coisas começam a ficar mais direcionadas então se eu não penso que um dia eu posso me tornar um campeão mundial eu nunca vou me tornar um campeão mundial então se a criança quando me vê tão distante lá na China representando o Brasil e outros lugares ela começa a enxergar aquilo como uma coisa muito diferente mas quando a gente se aproxima a gente conversa pessoalmente a gente fala às vezes até um pouco das nossas dificuldades porque independente da carreira que você escolha na sua vida independente da família que você nasceu sempre vão existir dificuldades na vida de todo mundo existem dificuldades né e não dá pra comparar porque às vezes o que é muito difícil pra mim pode ser muito simples pro próximo e vice-versa o que é muito difícil pro próximo pode ser simples pra mim então eu acho que nessa relação o importante é a gente estar sempre aberto conversar com essas crianças sobre as possibilidades o que que elas estão buscando é plantar uma sementinha na mente delas de que o sonho delas pode se tornar realidade não é o meu sonho que eu vou colocar na cabeça delas é o sonho delas que ela vai de repente de alguma forma conversar e se abrir falar sobre esse sonho e a gente como pessoa mais experiente até como uma referência porque muitas vezes as crianças já são fãs que acompanham a carreira e o trabalho elas acabam também enxergando bom, se essa pessoa tá me falando isso é porque isso pode ser vir a se tornar uma realidade então acho que a gente acaba sendo nós se tornamos um agente ali de transformação na vida dessas crianças que aconteceram nessa transformação que você até ia falar de que já aconteceu alguma coisa mas aconteceu um fato bastante interessante ligando você ao Havaí e que se tornou inclusive documentário o que foi que você fez nessas aproximações que foi bastante interessante conta um pouquinho para a gente tem um outro atleta que é o Duende Soto ele é campeão mundial também ele é havaiano a gente se conhece há 25 anos competindo no Tour e ele tem um projeto social no Havaí que se chama Nakamakai a tradução do Havaí para o português é Amada Criança Amado Oceano onde a ideia dele é trazer as crianças para o oceano e desmistificar porque apesar do Havaí ser uma ilha muita gente tem medo do mar então ele leva essas crianças para o mar e mostra para as crianças a importância da preservação do meio ambiente noções básicas de primeiros socorros os primeiros contatos ali com o mar a criança tem experiência de andar na prancha andar de canoa havaiana de stand-up enfim uma série de oportunidades que ela tem ali de um contato com a natureza com o mar e aí a gente trouxe através de uma iniciativa privada uma americana que mora aqui em Búzios onde eu vivo eu apresentei para ela por acaso estava no Havaí na época a gente se conhece é vizinho aqui em Búzios eu levei ela para conhecer esse projeto que eu sou voluntário todos os anos que eu vou para o Havaí eu estou lá sendo voluntário desse projeto e ela ficou apaixonada pelo projeto e teve ali como um objetivo trazer o Duane para o Brasil ela conhecendo essa realidade do Brasil e a realidade lá dos Estados Unidos falou bom vou levar esse projeto para o Brasil e trouxe 17 crianças havaianas junto com 5 havaianos do projeto ali instrutores e o Duane de Soto que é o campeão mundial e a gente fez um intercâmbio cultural a gente pegou as crianças das comunidades aqui da região aqui de Búzios junto com as crianças do surf no Alemão lá do Rio de Janeiro o pessoal da Quilombola que também tem uma comunidade de Quilombola aqui em Búzios e os índios também que tem uma comunidade indígena aqui da região e a gente fez uma integração social foi muito legal uma troca cultural no final das contas estava todo mundo chorando na hora de ir embora até hoje a gente tem grupos de WhatsApp que ficam os havaianos tentando falar português aprendendo algumas palavrinhas a galera aqui do Brasil também tentando falar inglês e uma coisa interessante que os havaianos passaram que é muito legal é que muita gente vê o oceano como divisor que divide os continentes eles vêm de outra forma eles vêm o oceano como algo que une os continentes foi através do oceano que eles vieram até o Brasil eles chegaram aqui porque a gente se conhece através do mar do oceano os polinésios que foram que começaram ali a conhecer saíram da polinésia foram até a ilha do Havaí vieram até a América do Sul ali no Chile também foi através do oceano os próprios portugueses que descobriram as Américas através do oceano então isso foi muito legal porque muda muito a visão das crianças principalmente essas crianças que moram próximas à praia como exemplo do alemão que ficou ali a 10, 15 minutos da praia e 90% dessas crianças nunca tinham conhecido o mar morando muito próximas e é tudo uma questão muito cultural mesmo porque às vezes os pais vão à praia mas deixam as crianças em casa com os avós então é legal porque vai abrir toda essa oportunidade de trazer a realidade mesmo próximo da criança e fazer com que ela vivencie e só assim eu tenho uma coisa que se chama respeito pessoal respeito realmente o que eu conheço eu acho que foi isso que vocês trouxeram isso que você falou virou um documentário e o surfe do alemão também virou um documentário né o foi acho que em 2018 foi lançado em 2018 né e o outro ainda está para lançar é isso? isso o outro está para lançar agora em 2021 que é esse documentário sobre os havaianos vindo essa experiência deles terem vindo aqui para o Brasil tá tá eu gostaria ainda que você explicasse um pouquinho aqui pessoal como é que está se dando esse trabalho hoje em meio a pandemia porque eu sei até que você vai realizar aí uma atividade no final de outubro mas como as crianças como é que vocês estão fazendo essa atividade aí nessa pandemia bom a gente está tentando fazer manter o contato com as crianças existe a grande dificuldade que algumas crianças a maioria delas estão passando é que ter pessoas mais velhas dentro de casa os avós moram juntos e tudo isso gera uma série de receios quanto pegar um ônibus né até um esse lado social então é muito importante a gente respeitar né esse momento que a gente está vivenciando agora que é o momento da pandemia respeitar também a família dessas crianças né isso é muito importante e a gente está tentando manter o contato com essas crianças através hoje em dia a internet ajuda bastante né até conversando com a Giulia a pandemia ela trouxe um pouco dessa relação de distanciamento do respeito de cada um tem seu espaço mas ao mesmo tempo a internet mostrou que através dela a gente consegue estar no mundo inteiro ao mesmo tempo então antes da pandemia muitas informações que ficavam sendo passadas através das mídias sociais eram coisas banais que hoje em dia tem conteúdo com qualidade então isso tem sido muito legal a internet está abrindo essa porta para que a gente continue mesmo distante fisicamente né mas através de uma conversa através de um bate-papo uma reunião online a gente consegue manter ali essa relação com as crianças e manter elas motivadas que eu acho que o importante é manter essa motivação né tem crianças do surf no alemão que saíram para o Bolshoi que é um balé super famoso mundialmente tem crianças que foram para a marinha então isso é muito legal porque a gente conheceu elas muito novinhas ali na pracinha muitas vezes largadas ali né pessoal do lado ruim da história sempre ali abordando essas crianças querendo oferecer um caminho que a gente sabe que não é um caminho positivo e através do esporte a gente conseguiu mostrar para elas que existe um caminho muito maior que o mundo não é só a comunidade ali né o mundo é muito maior e as oportunidades estão aí para todos então eu acho que é o interessante a gente conseguir manter esse contato com as crianças e aquelas que estão podendo ainda encontrar com a gente lá no Wellington é quem está comandando aí até hoje o projeto nos finais de semana e aqui em Búzios eu recebo eu tenho o Ben que é um garoto da nova geração com 6 anos de idade que é talentosíssimo e eu tenho feito um trabalho bem específico com ele vou levar ele agora para Jericoacoara por acaso o pai dele mora lá onde a gente vai ter uma etapa do circuito brasileiro e eu quero introduzir ele aí nesse mundo da competição já falei para ele bem você não tem que ganhar campeonato você não tem que basta você estar lá se divertindo né e vai ser uma experiência nova para você então é isso aos pouquinhos a gente tem que só ajustando né o tempo o que está acontecendo na nossa realidade aí para em breve se Deus quiser todo mundo está junto reunido de novo e podendo curtir esse futuro maravilhoso que essas crianças tem pela frente ou seja nós já temos futuro campeões do surf mas nós temos vários campeões da vida não é isso? com certeza quantas crianças você tem hoje no projeto o surf no alemão tem cerca de 60 crianças né mas não consegue levar todas as crianças ao mesmo tempo é um projeto que a gente já conseguiu aprovação da lei de incentivo mas continua a dificuldade de arrumar patrocinadores então acaba que os patrocinos vêm muito da iniciativa privada né amigos doações eu através dos meus patrocinadores eu sempre reservo um pouquinho para poder estar ajudando esses projetos sociais e a gente vai levando né o que é importante é que ele continue existindo e que continuem dando frutos né que são essas crianças que já se tornaram adultas hoje em dia e vêm essas novas crianças aí pela frente mas no total assim a gente já teve mais de 500 crianças né que passaram já ali pela por a gente e eu tenho certeza que isso é só ainda uma sementinha porque lá na frente eu acho que a tendência eu tendo cada vez menos competições né focando mais aqui na minha vida familiar eu acho que vai ficar mais fácil para poder estar dedicando mais tempo ainda na minha vida a esses trabalhos que trazem uma alegria imensa eu vejo cada criança dessas como se fossem filhos meus aí cada nota boa cada nota boa que sai na escola cada coisa nova assim cada conflita isso é um banho simples da vida mas você você falando de se dedicar à família ele se dedicou tanto que ele está com uma criança de 8 meses esguizante fora a filha dele de 13 que ele já falou isso é maravilhoso eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente agora sobre esse evento que vocês vão realizar agora no final de outubro esse segundo é segundo surf experience é isso? é todo online? como é que vai ser isso? é o Phil Heidman Surf Experiences que é são experiências de surf né na verdade o projeto ele ia ser agora em outubro por conta da pandemia as regras da cidade a gente acabou adiando para início de dezembro vai ser na primeira primeiro final de semana de dezembro 4, 5 e 6 ele vai acontecer aqui em Búzios então a gente vai ter alguns convidados alguns pagantes e algumas crianças que vão estar participando que são dos projetos sociais aqui da região vai ter um número bem mais restrito ano passado a gente teve cerca de 60 pessoas participando esse ano a gente vai ter em torno de 15 pessoas separadas em grupos bem pequenos normalmente entre família mesmo porque esses projetos são legais que trazem avôs com netos pai e mãe com filhos é um projeto bem familiar mesmo né então a ideia é a gente pegar esses pequenos grupinhos e ter um professor um instrutor específico para cada um desses grupos e aí essas pessoas vão ter essas experiências de surf entender sobre primeiros socorros tem a Sobrada que é a Associação Brasileira de Salvamento peraí peraí que você vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto mas a gente vai dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já já com os ecos de de fio né fio até já desde pequeno eu sempre eu sempre quis trabalhar algo com o mar eu fiz prova para marinha mas Deus nas suas trajetórias me tirou para botar trabalhar com o mar mas com as crianças ensinando o surf e eu aceitei e como a gente sabe ninguém é obrigado a aceitar aceitou é obrigado a cumprir então eu tento cumprir as ordens do mestre o rapaz ele se chorando lá na frente do cinema aí eu sentei no banco e ele me perguntou por que você está chorando aí eu falei ah porque eu acho que minha mãe não gosta de mim aí ele perguntou você está estudando aí ele botou como é que está a sua situação na escola ele ah pô acho que eu vou ficar de recuperação falei assim então você vai ter duas semanas para estudar não te quero ver na rua porque aí sábado eu te levo para a praia comigo porque ela está afim aí ele pô fechou cara o surf ele faz com que você tenha mais paciência e conheça um pouco mais de si mesmo né o projeto surf no alemão proporciona a gente saber que o mundo não é um círculo que a gente via só o traficante só a arma e etc o mundo tem outras coisas legais também para aproveitar para curtir se dá o seu coração pegue na minha mão que nós vamos vencer vencer coronavírus o que você precisa saber e fazer se você esteve em um país ou cidade com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre tosse ou dificuldade para respirar ligue para o telefone 136 ou procure uma unidade de saúde voltamos com os nossos X do meio Minuto Sustentável ação local o descarte de resíduos e a nossa responsabilidade compartilhada pela vida dos oceanos está previsto que a quantidade de lixo plástico despejado nos oceanos todos os anos quase triplicará até 2040 chegando a 29 milhões de toneladas métricas supondo que nenhuma mudança seja implementada o estudo estima que o acúmulo chegará a 600 milhões de toneladas métricas em 2040 Ponte Nacional Geográfica julho de 2020 Phil você vai falar voltar a falar sobre esse evento mas você protagonizou os filmes de Sustentabilituras 1 e 2 com umas sequências incríveis de manobra lá em Fernando de Noronha você também apresentou o programa Nove Pés no canal Op Viajando pelo Mundo aí eu queria saber de você qual o recado que você traz da natureza para o homem o que a natureza diz para você? isso é muito interessante o que você está falando aí é triste é uma triste realidade a gente sabe que existem ilhas gigantes de plástico no meio do oceano filmado de cima você não consegue nem enxergar o início e o fim das ilhas a gente sabe e tem informação também de que 90% de todos os animais marinhos os peixes já tem resíduos de plástico no organismo deles porque eles não eles não diferenciam o que é alimento do que não é alimento para eles se cabe na boca já é alimento então aí vem uma guima de cigarro banhando um pedaço de plástico o que for eles vão comer aquilo achando que é alimento e às vezes não morrem o problema grande é que eles morrem mas às vezes eles não morrem mas vai para a nossa mesa e aí a gente está comendo um alimento com resíduo plástico então é um problema que a gente precisa solucionar eu acho que eu e todos os surfistas que eu conheço a gente com esse contato que a gente tem direto com a natureza não tem um só dia que eu não vá surfar e não saia d'água com um pedaço de plástico no meu bolso para jogar no lixo as praias mesmo é incrível como o pessoal não tem a consciência de que o lixo ele não vai sair andando dali da praia até a lixeira ou às vezes as pessoas jogam na restinga que é como se fosse a mata nativa ali das regiões de praia eles jogam o lixo na restinga também não vai sair andando da restinga até as latas de lixo então eu acho que a nossa relação direto com a natureza ajuda muito a trazer essa consciência e as crianças acabam fazendo esse trabalho dentro de casa eu me lembro ano passado no campeonato brasileiro em Jericoacoara eu fui lá conversar com as crianças falar um pouquinho também desse lado ambiental e elas estavam me explicando que na cultura dos avós eles falavam comiam uma banana comiam uma fruta e falavam rebola no mato que era jogar no mato e veio essa nossa era industrial nova onde tudo é feito de plástico e o rebola no mato virou saquinho de plástico só que o saquinho de plástico não vai virar adubo pra terra pelo contrário vai tampar ali a água não vai cair e mesmo nas ruas a gente poxa mas está jogando na rua não está jogando no oceano o lixeiro vai passar pra pegar isso é um pensamento muito errado porque vai vir as chuvas o lixo vai cair no bueiro o bueiro vai também no final das contas aparecer no mar ele vai tudo parar no mar então é um momento como você disse agora é o momento que a gente tem que começar a pensar em como reduzir essa produção de plástico todos os lugares que eu vou eu só consumo com um canudo descartável o mercado eu evito ao máximo de trazer sacos de plástico pra dentro de casa isso eu acho que é uma coisa que cada vez mais a gente tem que estar se preocupando porque como você falou 2040 não está muito distante mas 2050 2060 a gente talvez não esteja nem vivo mas e os nossos filhos e os nossos netos o que a gente vai deixar pras próximas gerações como exemplo o que eles vão falar o que eles vão pensar da gente se lá na frente eles estiverem vendo um planeta super degradado através da nossa poluição que está sendo feita agora isso é uma das coisas que você passa também através do projeto que é essa educação ambiental e que vocês também vão contemplar agora em dezembro nessa atividade que eu gostaria que você como nós estamos no finalzinho do programa falasse ainda desse fechamento que você estava dando a respeito deste evento que será em dezembro ainda isso aí a gente tem aqui uma série de atividades uma delas é essa parte de limpeza a gente faz um mutirão de limpeza da praia e tem o pessoal da Sobrasa que é a Associação Brasileira de Salvamentos Aquáticos eles vêm aqui eles passam as noções básicas de primeiro socorro primeiros socorros 51% das mortes por afogamento no Brasil de crianças de 1 a 9 anos de idade são nas piscinas então isso é um um dado que é importantíssimo muita coisa às vezes acontece simples um balde parece um balde de água que uma mãe colocou para lavar a roupa pode parecer inofensivo mas a criança vai lá e às vezes pode se afogar acontece muito afogamento nesse sentido então a ideia é que a gente passe para as crianças que vão estar participando do projeto para os adultos essas noções básicas de primeiros socorros para que numa situação eventual dessa a gente como surfista sempre acaba esbarrando ali com alguém se afogando e é muito mais rápido para a gente chegar até o afogado principalmente que a gente tem uma prancha de surf que é um instrumento ali que boia que os salvavidas não tem eles precisam sair correndo descer da torre correr então a gente chega muito antes a gente ajuda muito no final das contas nesse processo de salvar vidas tendo esses conhecimentos básicos e que vão ser compartilhados aqui durante a clínica também em dezembro ou seja salvando vidas no mar e fora do mar que é o que vocês estão fazendo e já falando sobre isso nós vamos para a pergunta do programa ação local gera ecos no global Phil Haslam quais são os seus erros essa frase ela é muito forte haja localmente que você vai ver um resultado global não adianta a gente querer mudar a cultura dos Estados Unidos da China se a gente não muda coisas pequenas dentro da nossa própria cultura do nosso próprio dia a dia então eu acho que é isso se a gente puder ajudar o próximo com ações simples vou dar um exemplo durante a pandemia a gente com alguns vizinhos idosos eu precisava ir no mercado fazer compras não custava nada para mim eu bati na porta dos vizinhos vocês querem que eu faça a compra para vocês então são atitudes básicas que parecem simples e que não mudou muito na minha vida no meu dia a dia mas que com certeza fazem a diferença para essas pessoas então é isso se a gente conseguir passar o conhecimento que a gente adquiriu na nossa vida seja ele qual for todo mundo tem algo maravilhoso dentro de si cada um tem um diamante ali que já está lapidado está para ser lapidado dentro de si e que pode ser compartilhado com o próximo então eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho local para justamente ter esse resultado aí global e com essas palavras nós vamos agradecendo ao Phil Hussman para essa gostoso foi um gostoso bate-papo ele vai voltar outras vezes porque ele tem muita história para contar mas nós vamos finalizando os nossos X no meio com os nossos diálogos sustentáveis em provas diversas gotículas e X das ondas me faço viva da vida aprendo missões transmuto no dia a dia o que muda tem que mudar meu suor afirmando então como gotículas em X de minha passanha gotículas na qual ouço e mensuro o tempo o tempo de minhas ações minha perseverança e vitórias sobre mim pequenas e constantes porém essenciais para me manterem a surfar e o ar sobre essa onda aprender a me manter em pé e acreditar em mim e acreditando em mim e surfando nesta onda de uma brilhante jornada nas estrelas vamos finalizando os nossos X no meio agradecendo mais uma vez a você e agradecendo a nossa equipe técnica a você internauta que esteve conosco até agora lembrando que ação local gera ecos no global portanto quais são os seus é vai sair o de máscara evite aglomerações seja responsável pela sua vida e a vida do próximo até a próxima semana até lá a próxima Obrigado.